E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart, no vídeo de hoje trazendo mais um vídeo aqui muito top pra vocês, mano. iPhone 8 Plus vs Lenovo Legion, beleza? Um aparelho voltado aí para os games, que é o Lenovo Legion, um aparelho gamer, realmente todo projetado aí para o público gamer, todo pensado aí para o público gamer. E o iPhone 8 Plus, que é um aparelho muito utilizado aí para consumo de mídias sociais, como o Instagram, e trabalha realmente com redes sociais, porém, por conta da sua fluidez do sistema, o iPhone 8 Plus é muito utilizado aí para os games. E é realmente um aparelho muito bom, principalmente para o Free Fire, beleza? Então hoje galera, a gente vai testar e comparar esses dois aparelhos aqui, Lenovo Legion vs iPhone 8 Plus, beleza? Então galera, se você já gostar desse vídeo aí, deixa muito like, inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo novo, que a gente vai postar por aqui. Poco X3 Pro, Poco X3 NFC, vamos trazer muito celular top para vocês, muitas dicas tops aí para vocês, beleza? Então já se inscreve que a gente está rumo aos 500 mil inscritos. E bora lá, mano, comparar aqui esses dois carinhas. Os dois têm uma construção impecável, tá? O Lenovo Legion realmente é um aparelho diferenciado, como vocês podem ver. Ele é todo cheio aqui de RGB, tem aquela pegada assim realmente gamer. Aqui tem tipo, aqui imita muito, uma fibra de carbono, não sei. Ele tem uma texturizada aqui e realmente é muito top. É vidro com metal, realmente um aparelho sensacional. Construção excelente. Aqui o iPhone 8 Plus, eu estou com um capinho aqui no meu, vocês podem ver. Para ele ficar na mesma altura, porque ele é mais fino, ele não fica tão assim igual aqui o Lenovo Legion. Então vamos começar aí pela grande diferença, que todo mundo já sabe. E você já dá para perceber bem de cara. Tela, mano. Aqui tem uma tela de 6.65 polegadas contra uma tela de 5.5 polegadas. Muita gente que joga o Free Fire gosta do iPhone 8 Plus por conta da sua pegada. E realmente é verdade. A questão de PPI de densidade. O iPhone tem aí 401 PPI de densidade versus 388 PPI de densidade do Lenovo Legion, ok? O Lenovo Legion tem uma tela AMOLED, realmente é uma tela mais bonita. Aqui a gente tem uma tela IPS LCD, certo? E 60 Hz, aqui é a tela do iPhone 8 Plus, contra, galera, simplesmente 144 Hz de potência. É tipo como se um jogo se suportasse, ainda não tem nenhum assim que vá até... Pode ser até que tenha, tá galera? Eu não sei, mas se for, por exemplo, o Free Fire, se conseguisse rodar 120 FPS, 144 FPS, esse carinha aqui ia suportar. Beleza? Então isso é incrível, cara. Isso é sensacional, mano. Um aparelho com 144 Hz de potência é muito top de tela. Realmente é sensacional, beleza? E a ficha técnica que agora eu vou falar para vocês, um ponto. Vou abrir aqui, a gente vai ver qual é mais rápido. Se quem ganha a força bruta do Lenovo Legion, um hardware realmente top, versus uma fluidez do sistema, um sistema aí redondinho. Então a gente vai ver agora, tá? Vamos falar aqui as especificações técnicas aqui de cada um. O iPhone 8 Plus, como você já conhece aqui no canal, um processador Apple A11 Bionic, Apple M11, a sua GPU gráfica, 3 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno. Tem essa versão minha. Já o nosso queridíssimo Lenovo Legion, beleza? E agradecer a Motorola por ter emprestado ele para a gente. Muito obrigado mesmo, Motorola. Tamo junto, é nóis. Ele não é meu, tá, galera? Infelizmente isso fosse ia ser muito bom. O Lenovo Legion, galera, ele tem 12 GB de memória RAM. O processador dele é um Snapdragon 865 Plus. Uma GPU gráfica Adreno 650, conta aí com 256 GB de armazenamento interno. Resumindo, é melhor do que o meu computador. Esse aparelho aqui. Com certeza, o meu computador só tem 4 de memória RAM. Esse aqui tem 12. Então, muito sensacional. Bateria, o Lenovo Legion tem 5.000 e o iPhone 8 Plus tem 6.675 mAh. Ambos eu acho que tá em 100%. A gente vai ver no final do vídeo qual que gastou mais bateria. Beleza? Eu tô bem curioso porque eu não fiz esse comparativo antes. E já comenta aí, galera. Qual que você acha que vai ser mais rápido? Lenovo Legion ou iPhone 8 Plus? Comenta aí agora, agora, mano. Comentou? Beleza. Então, bora lá. Vamos fazer o teste aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Aqui. Pronto. Não tem nada agora. Então, aproximar pra vocês. 3, 2, 1 e... Cliquei ambos ao mesmo tempo. Beleza? Caraca, esse vermelho aqui é bem melhor. E lembrando... Ixi, carregou já aqui. Carregou já. É, iPhone 8 Plus. Eu vou ter que trazer um iPhone um pouco mais forte. Não comparativo do ROG Phone 2 contra o iPhone 8 Plus. O iPhone 8 Plus se saiu bem melhor. Bem assim, bem melhor não. Saiu mais rápido. Já aqui. 3, 2, 1 e... E assim, o iPhone 8 Plus ficou bem parelho mesmo com o Poco X3 Pro. Eu vou comparar o Poco X3 Pro aqui com o Lenovo Legion. Vamos ver dessa vez. Ó, carregou. Carregou. Então, o último... O tiroteima, tá? Aquele tiroteima que eu gosto de fazer. Cara, é muito top. E realmente, o iPhone, ele tem uma ótima fluidez com o sistema operacional. Só que aqui, cara... O Lenovo Legion, muito hard. Então, cliquei aqui. Cliquei aqui agora e vamos lá. Vamos ver aí qual é que vai abrir mais rápido. Beleza. Pode ver aqui. Bem, ó, já aqui já tá no ponto. Clicar então, 3, 2, 1 e... Ambos estão conectados na mesma rede Wi-Fi. Olha. Entrou um pouco mais rápido. Então, galera, agora eu vou configurar aqui eles direitinho pra deixar tudo no máximo, tá? E aí, eu vou também aproximar aqui a visão de vocês. Tranquilo? Já, já nós voltamos. Pronto, galera, ó. Já coloquei tudo no ultra, alto FPS, brilho, sombra, tudo no máximo, no vívido e alto FPS, beleza? Então, vamos aqui, ó. Vou começar a partida pra vocês verem aqui como é que fica o... Entrando no lobby, um pouco da renderização dos dois aí pra vocês, beleza? São excelentes aparelhos, tá? Som estéreo a gente... Temos aqui nos dois, ok? Ó, entrou. Acho que entrou mais rápido aqui, não sei. Os dois entram muito rápido. Tem som estéreo nos dois, porém, o do Lenovo Legion é um pouco melhor. O som, o alto-falante é um pouco melhor. Realmente, ele tem uma caixa sonora realmente sensacional. É realmente um aparelho projetado para os games, tá, galera? Pra você que quer focar no competitivo, quer realmente um aparelho gamer, cara. Pra você só jogar mesmo, esse aqui é sensacional. Só que muita gente compra esse aqui pro dia a dia, pra utilizar no Instagram. E... Tem um aparelho pro dia a dia, entendeu? Então, a gente tá vendo aqui que um aparelho com um sistema operacional bem fluido consegue também aí se igualar... Ó, vocês podem ver, cara. Praticamente a mesma coisa. Mesma coisa os dois. Então, como vocês podem ver aí, um aparelho com um sistema operacional bem fluido consegue aí até se igualar a um aparelho gamer, tá? Que é focado realmente para o público gamer. Mas, assim, na minha opinião, se eu fosse pegar um pra jogar, eu preferiria o Lenovo Legend, que realmente é um aparelho gamer focado aí nos games e tudo mais. Beleza? Porém, os aparelhos gamers, querendo ou não, como eles são feitos com mais... É... Como é que a gente pode dizer? Com materiais mais tops, por exemplo. RGBs, tem toda aquela pegada. Tem um sistema de resfriamento. Um som de qualidade. Uma tela de 144 Hz. Eles ficam mais caros, entende? Então, realmente, como vocês podem ver aí, ó. Sensacional. Os dois vão rodar tranquilamente tudo de boassa, tá ligado? De boassa mesmo. Os dois aí. Muito lindo no vívido, tá? E o Lenovo Legend, até hoje, foi o Android mais potente que eu testei até hoje e realmente surpreende demais, tá? Galera, me surpreendi demais aí com esse aparelho. Então, vou até... Ó, que top, mano. Que sensacional, velho. Os dois realmente excelentes aí, o aparelho. Vou pegar o iPhone 8 Plus pra vocês verem um pouco da fluidez dele, ó. Deixa o Lenovo Legend correndo. Ah, e lembrando, o iPhone 8 Plus, ele vai esquentar um pouco mais rápido, tá, galera? Ele... Querendo ou não... Então, eu vou pegar um bootzinho aqui. Só dar na cara, enfim. Não tem como. Eu vou testar os dois, tá, galera? Eu vou pegar aqui o aparelho e vou... E vou testar os dois jogando, tá? Aqui é só mostrando rapidinho pra vocês. Deixa eu achar uma linha aqui, mano. Como é que funciona mais ou menos aqui os dois, tá? Aqui, ó. Vou ali pra cima. Bem fluido aqui, ó. De boaça. Muito bom. Fluidez. Muito top pra quem joga campeonato e tudo mais. Você pode comprar e ficar de boa, tá ligado? Não vai... Ó, tem um cara ali. Vou tentar mostrar um pouco da sensibilidade dele também. Na cara ali também. Um cara andando de lado foi na cara também. Então, galera. Agora eu vou mostrar algumas jogadas em campeonatos, tá? Em campeonatos e... Algumas gameplays aí nesses dois aparelhos, beleza? Então, como vocês podem ver, é bem fluido os dois. Agora deixa eu voltar aqui e vamos ver aqui quanto foi que ele gastou de bateria. Só nessa entradinha aqui no game, pra vocês terem noção. O iPhone 8 Plus, ele reduziu a bateria 4%, ok? Foi pra 96%. E o Lenovo Legion ainda continua com 100% de bateria. Então, como vocês podem ver aí, tem uma diferença realmente enorme na questão de bateria, tá? Isso aqui ainda vai ficar de boa. Os dois conseguem aí entrar e ficar aqui tranquilo. Ah, e assim, galera. Questão de sensibilidade, sei que vocês vão perguntar, mano. Mas eu não sei, cara. Eu não sei se é porque eu tenho mais tempo com o iPhone, mas eu sou o melhor na sensibilidade dele do que do aparelho gamer, tá? Do Lenovo. Mas é só questão de prática. Mas a sensibilidade dele é o Android até um dos mais tops aí de sensibilidade que eu já testei até hoje, tá, galera? E aqui tá na sensibilidade padrão mesmo. Olha aí, ó. Também só dá na cara. Então, agora bora ver aí algumas jogadas com ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo realmente foi um duelo de titãs, tá? Dois aparelhos muito sensacionais. Deixem nos comentários o que você quer ver mais aqui no canal. Logo mais vai ter o Poco X3 NFC que vocês estão pedindo muito. E dicas de sensibilidade, beleza? Então, galera, já deixa muito like aí. Confere agora os highlights, né? Com esses dois aparelhos aqui. Tamo junto a nós. Valeu. E, galera, muito obrigado mesmo. A gente tá quase rumo aos meio milhão de inscritos. Então, tamo junto a nós. Valeu. Confere aí algumas jogadas com esses aparelhos. Tamo junto. Agora, agora, agora. Derrubou um. Caralho, eu tô aqui comigo. Decapa, derrubou um. Ruxa aí, ruxa aí, tropa. Ruxando. 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 Tá onde, Jenny? Aqui, ó. Tá na casa madeira comigo. Deu bem. Finalizei ele aqui. Toma na cara. Calma. Vem mais outro ali. Esse carro foi bonito. Tem um ali. Calma. Uma. Não vai em nada. Só que nada aqui. É assim, tropa. Eee? – Música – Música – Música – Música. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal